Hello pessoas maravilindas! Começou esse vídeo agora para vocês. Acabei de dar a minha corridinha de hoje. Tô fazendo corrida todo dia, pelo menos 30 minutos. Todo dia de corrida tem que ter, gente. Aí agora acabei de terminar ali. Hoje eu não treinei nada, não fiz superior, nem feriou, nada. Só a corridinha de menos de 30 minutos. Tô aqui com o cabelo na hidratação, né, gente? Vai aproveitar, né? Aí agora eu vou, enquanto o corpo esfria aqui, eu vou fazer uma caldinha aqui para o bolo que eu coloquei para assar. Já tá bom rolear. Deixa eu tirar aqui do fogo. Um bolinho de chocolate. Pessoal, que é para isso que a gente treina, né? Para poder comer o que a gente gosta, sem culpa. Então, fiz um bolinho de chocolate aqui. Agora eu vou fazer uma caldinha rapidinha para lavar essa bolsinha aqui. Aí eu vou estar... Hoje eu vou estar mostrando um pouquinho da minha rotina da tarde aí para vocês. Não tô em costume de gravar a tarde para vocês, mas hoje eu vou fazer um vídeo aí da minha rotina da tarde. Espero muito que vocês gostem. Não esqueça de estar curtindo muito o vídeo, pessoal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos também. E me siga lá no Instagram. Você tá deixando o link aqui na descrição. E bora lá para o vídeo. Aqui, pessoal. É... Eu tô sem leite condensado. Não comprei esse mês. Mas aqui eu tenho leite, um pouco de açúcar e um pouco de achocolatado. E aí eu vou mexer aqui até dar o ponto. E aí, pessoal. Já tá quase chegando no ponto. Vocês vê que ele já fica uma consistência mais firme. Eu deixo um pouco mais para poder... Eu colocar creme de leite para não ficar tão doce. Mas para quem não se importa, aí já pode pôr aqui direto no bolo. Eu vou mexer aqui. Eu vou mexer aqui. Acabou. Ficou pronto o meu bolo. Tá, assim, meio feio porque eu passei uma Nutella em cima. Aí tá meio feioso assim, que tá quente. E aí eu coloquei a Nutella fria em cima e ficou meio feinha assim. Mas... Uma delícia, gente. Pra isso que a gente treina, né? Pra comer gostoso. E aí eu coloquei a Nutella fria. Tchau. Tchau. Gostou! Gostou. Tem um estresse. Pegueia. Tá que é igual. Tá que é. Ó vai, ó tom Mommy, cacalhão. Ó vai. Ó tom Mommy, cacalhão. Porém gira que ela não cacalha. Gostou. Se inscreva no canal. E aí, eu vou lavar essa louça aqui rapidinho, pra eu ir lavar meu cabelo. E aí, eu vou 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 lavar meu cabelo. Eu vou dobrar essa roupinha que tem aqui. Eu tirei do varal. Agora é pouco. Aí, eu já tiro do varal e já... Sai! Passa lá. Tô. Já dobro logo. Sai! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então pessoal, agora já é outro dia Não gravei mais nada pra vocês aquele dia Porque eu só tomei banho mesmo Lavei o cabelo, sequei E esquentei uma jantinha pro pessoal comer E não gravei mais nada, fiz mais nada Então acabei não gravando mais pra vocês Mas como vocês podem acompanhar aí Nessa rotina da tarde Não é todo dia que a gente lava o cachorro Que a gente dá banho no cachorro, né pessoal Mas Ontem foi dia de dar o banho nele, né Então a gente deu o banho nele Aí toda vez que eu banho ele Eu banho não, né Meu marido, mas meu menino banha ele Eu seco ele com o secador pra ficar bem sequinho, né E essa foi a nossa tarde Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de estar curtindo muito esse vídeo aí Se você é novo por aqui, não se esqueça de estar se inscrevendo Ativando o sininho das notificações Me siga lá no Instagram, eu também vou estar deixando o link aqui embaixo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau